E falamos agora da programação do desfile cívico-militar no Litoral Norte. Grace Cisemel traz os detalhes da programação. Grace, seja bem-vinda ao S&R. Bom dia pra você. Oi, Karina. Bom dia pra você, pra Marta. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, o desfile de 7 de setembro acontece amanhã, sábado, aqui em Itajaí. O desfile será na Avenida Ministro Vitor Konder, a Beira Rio. Às 8h30 da manhã, será feita a cerimônia de achamento da bandeira em frente ao Centro Eventos. Depois, o desfile segue pela Beira Rio até a altura da Rua Tubarão. Então, o desfile de fato começa às 9h da manhã. Ao todo, 72 instituições participam do desfile aqui em Itajaí. As pessoas serão divididas em 12 pelotões. E o evento desse ano terá como temática Itajaí, uma história de cooperação e desenvolvimento. Durante o desfile, que deve seguir até próximo ao meio-dia, será fechado o trecho da Avenida Beira Rio até a altura da Rua Tubarão. Então, o pessoal que for transitar com veículos, não será possível. É bom o pessoal ficar atento, então, a isso. A expectativa de público aqui em Itajaí é reunir cerca de 6 mil pessoas durante o desfile. Agora a gente fala sobre a programação do desfile de 7 de setembro na cidade de Balneário Camboriú. O desfile por lá também acontece amanhã, no sábado. E esse ano o tema por lá não poderia ser outro, afinal, a cidade completou 60 anos. Então, o tema será Balneário Camboriú, 60 anos de história. As apresentações, elas acontecem na parte da manhã, às 9h, no centro da cidade. E também à tarde, às 2h30, no bairro da Barra. Pela manhã, o desfile acontece, então, na 4ª Avenida, entre as ruas 1822 e 2300. Já no período da tarde, o desfile começa na Rua Hermógenes Assis Feijó e segue até a Praça do Pescador. Autoridades devem estar presentes, assim, é claro, como toda a comunidade escolar de Balneário Camboriú. Por lá, a expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas no desfile de 7 de setembro. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.